Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, estarei falando sobre a editora JBC, o bom momento que a mesma vem vivendo e como a editora vem se tornando, ou se não já se tornou, a melhor editora de mangás aqui do Brasil. Na minha opinião, a editora JBC sai na frente de todas as outras editoras que publicam mangás aqui no país, a mesma vem disponibilizando muitos mangás em banca e também nas livrarias, o que é muito importante. Os mangás que saem na livraria tem um preço um pouco maior do que saem nas bancas, mas tem uma qualidade muito superior e a mesma vem investindo neste ramo, atraindo um novo público, acredito. A editora JBC somente este ano já anunciou 28 mangás, o que é o número superior a muitas outras editoras, juntando todas elas, e o seu gerente de conteúdo, o Cassius Medawar, relatou que esse número pode chegar a 30 ou até mesmo ultrapassar 30 mangás em um ano, eu acho muita coisa, mas é bem interessante porque tem opção de mercado, e isso é muito legal que pode atrair muitos consumidores de vários gêneros diferentes. Acredito eu que de todos os mangás que a JBC anunciou, Akira seja o que os fãs mais esperam, aquele mangá que todos querem ter em mãos na sua estante, porque é um mangá considerado clássico, é uma das obras-primas aí do mangá, a sua primeira passagem aqui no Brasil foi pela editora Globo, em meados dos anos 90, lá no comecinho, eu fiz um vídeo falando sobre Akira, espero que vocês assistam aí no canal, essa história aqui é um dos mangás que com certeza merece estar na sua coleção, e é muito importante para a história de quadrinhos do Japão, porque ajudou a divulgar o mangá para o mundo, acredito. Mas não é somente por todos esses anúncios que a editora JBC sai na frente das outras, também tem um trabalho de republicação, que foi um grande projeto, eu acredito, o melhor da JBC, que vem publicando ou republicando os mangás que fizeram sucesso lá no passado. Algo bem interessante da JBC é o serviço de assinaturas que a mesma disponibiliza em seu site, alguns consumidores do interior ou até mesmo de outros estados, do norte e nordeste, não conseguem receber os seus mangás regularmente, porque o número de tiragens é baixo, então não consegue abranger a todo o território brasileiro, então existe a famosa fase 2. E com o serviço de assinaturas, além de você contar com descontos e um brinde, que é um marca páginas, se eu não me engano, você consegue receber o seu mangá regularmente. Mas nem tudo é ouro na JBC, eu acho que a mesma peca no quesito falta de embalagem para as suas edições, principalmente nessas republicações, que contam com a qualidade um pouco superior às demais, elas vêm sem embalagens nas bancas e por muitas vezes nós temos que ficar escolhendo entre uma edição ou outra, uma edição que esteja menos pior, a realidade é esta. Muitas vezes eu deixei de comprar determinado mangá porque ele estava sujo, estava com a capa riscada, as folhas danificadas, enfim, eu acho que com a embalagem ajudaria a inibir essas coisas que naturalmente acontecem, né? Principalmente quem é fase 2, porque o mangá fica rodando de banca em banca e quando chega na sua... Bom, são por esses motivos e outros que eu considero atualmente a JBC como a melhor editora de mangás aqui no país. Alguns de vocês vão concordar, outros não, mas a opinião de cada um, a realidade é esta. Eu não vejo nenhuma editora acima da JBC atualmente no quesito mangás. São muitos títulos que a mesma vem disponibilizando e fazendo um excelente trabalho para a alegria de todos os fãs e consumidores. Bom galera, é isto. Mais um vídeo que chega ao fim. Foi super rápido, só quis expressar um pouco da minha felicidade com este grande momento que a JBC vem vivendo. Espero que vocês tenham curtido, compartilhe, se inscreva no canal, comente. A sua opinião é muito importante para mim e para o crescimento do canal. E até os próximos vídeos. Valeu, abraço, até mais. Fui!